Boa tarde, pessoal. É verdade. Infelizmente, o nosso presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. E muitos dos seus inimigos já estão organizando para capitalizar em cima disso. Tem muita gente querendo um ganho político, tem muita gente querendo desmoralizar o presidente, atacar o governo. E, com certeza, eles vão se aproveitar disso aí. Eles são uns abutres, a gente sabe como esse pessoal funciona. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que não tem por que a gente se preocupar. Nós sairemos fortalecidos disso. Antes, dê uma passadinha no meu canal no YouTube. Se inscreva aí, Frederico Rodrigues. E vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês. Para começar, eu queria mostrar a entrevista que ele acabou de conceder. Concedeu para os jornalistas lá, onde ele confirma. Vamos acompanhar a entrevista aqui, pessoal, que é bem interessante ouvir o que ele fala. ...atingir uma parte considerável da população. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia. É, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então. Deu positivo. Deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou o domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira. Com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular. E a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então. Com esses sintomas, né? Com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando um sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimento. A azistromicina também? Também a azistromicina. Todo aquele composto, né? Foi ministrado. E confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal. Depois da meia-noite, eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que eu estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é cidadão comum ou presidente da República. O que você recebeu o resultado do exame, por exemplo? Tem mais ou menos uma hora atrás, chegou esse resultado para mim. E nós resolvemos divulgá-lo para que não houvesse quaisquer dúvidas no tocante do que aconteceu comigo. Então é isso aí, pessoal. Vocês acompanharam. Viram como ele foi muito honesto na tratativa, como ele simplesmente não escondeu nada. Como sempre foi, ele é um presidente honesto, ele é um presidente que realmente se preocupa com o país, se preocupa com o seu povo. E principalmente, é um presidente coerente. Você vê que ele sempre defendeu o uso da hidroxicloroquina, da azitromicina, esse protocolo. E assim que ele ficou doente, o que ele fez? Foi lá tomar. Ele foi utilizar o protocolo que ele sempre defendeu. Aquele pessoal que fala de uma coisa. A gente lembra de governos passados, elogiavam o SUS, mas de repente iam se tratar no Albert Einstein. O Bolsonaro não. Sempre elogiou o protocolo da hidroxicloroquina. Ficou doente e foi lá. Pôs a mão no fogo pelo que ele fala. O que o presidente recomenda para a população é o que ele usa. Então já caiu aquela narrativa da esquerda, de que o Bolsonaro queria utilizar a hidroxicloroquina para ganhos pessoais. Algo tão absurdo, um remédio que custa tão barato. E a gente viu isso aí. A gente vê como ele é um presidente realmente honesto, um presidente que está preocupado com o povo. A gente deseja plena recuperação para ele. A gente sabe que vai sair fortalecido disso. É uma pessoa que já enfrentou todo quanto é tipo de adversidade na vida. Já falou sozinho no Congresso durante muito, muito tempo. Foi considerado um párea lá dentro. Foi considerado um louco pela sua posição. Posição que é a da maioria dos brasileiros. E a gente viu tudo o que ele passou durante a eleição. Todos os ataques, ataques verbais. Até hoje sofre ameaça de morte. Sua família sofre ameaça de morte. Um militante de esquerda tentou matá-lo. Então assim, é um cara que sobreviveu a tudo isso. Que passou por tudo isso. A gente sabe que a missão dele aqui não terminou ainda. Não é uma missão simples. Não é uma missão fácil. É uma missão longa, duradoura. Talvez os resultados da missão dele aqui a gente nem vai ver nessa vida. Mas alguém tem que começar. Alguém tem que iniciar. Então, o meu recado para vocês é isso. Não precisa se preocupar. O presidente vai recuperar super bem. É claro que vão ter os críticos. Vão ter os cínicos. Vão ter as brincadeirinhas. Twitter. Se você entrar lá agora, já tem um monte de esquerdistas desejando a morte do presidente. Mas a gente não pode se equiparar a esse pessoal. Eles são nojentos. São abutres. Não só esquerdistas. Antigos apoiadores. Falando mal. Desejando a morte do presidente. Mas a gente não pode se equiparar a eles. Esse pessoal é o lixo. A gente tem que deixar eles onde eles estão. No lixo. Então não precisa se preocupar. O Bolsonaro vai sair fortalecido disso. O protocolo da hidroxicloroquina. Que tem potencial para salvar vidas. Vai sair fortalecido disso. Porque vão ver que o presidente se recuperou com ele. Mais pessoas terão interesse. Vai ficar muito mais difícil para a mídia negar. Porque mesmo que ele não apresentasse resultados positivos. É um remédio. É um remédio que você não pode negar o paciente. Se o paciente está lá naquele estado. E não tem opção. E ele quer tomar. Você não pode fazer uma campanha de difamação contra um medicamento. Principalmente um medicamento que está aí há 60, 70 anos. Que nós já conhecemos praticamente todos os efeitos colaterais dele. Então isso tudo pessoal. Toda essa situação. Essa dificuldade. Ela veio para fortalecer. Pode ficar tranquilo. O presidente vai se recuperar muito bem. E nós, o Brasil e ele sairemos fortalecidos disso. É isso pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Um grande abraço. E até mais.